Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021 Hoje o modo My Team, pra gente correr aqui na Áustria, no Red Bull Ring E bom, é... nada né, de novidade Aí já vamos direto pra classificação do campeonato, eu sou o líder Tissu Nudo é o segundo, Mikael Schumacher é o terceiro, depois o Lando Noves, o Carlos Sainz, o Felipe Drogovic O Pérez, o Gasly, o Pedro Piquet Aí seguimos com Vestapen, Leclerc, George Russell, Giovinazzi, Stroll, Mazepin, Ocon, Hamilton, Latifi, Giotto E aí, apenas os pilotos da Haas e o Raikkonen não marcaram pontos ainda Nas equipes, a minha equipe liderando, depois a Fatal, a McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, a Williams, a Alpine, Alfa Romeo, a Aston Martin e a Haas Que não marcou pontos, então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo Caixa de câmbio, troco depois Chegamos, então, a Áustria Não temos previsão de chuva, mas vamos fazer aqui uma coisa Vamos ver aqui Fala mesmo que fosse uma corrida de 100% É... não ia adiantar de nada, né? Ia continuar É... com o tempo parcialmente nublado Na corrida Então teremos aí 36 voltas, né? E eu vou fazer aqui os programas de P&D Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres E eu encontro vocês daqui a pouco Já na classificação E eu acho que não ia para sua receitação Ah... ai... quem? Não irei... 텐데... A cara? E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Verstappen, mestre dos ajustes e Sérgio Pérez. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Verstappen, mestre dos ajustes e George Russell. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... Fórmula 1. 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 É isso ai meus amigos, hora do Bali, aqui na Áustria, na pista de grau de dificuldade mais fácil. Vocês viram ai como o George Russell andou bem no segundo treino livre, ficando em terceiro. Nós já temos o Pierre Gasly na pista, primeiro a sair. Ta ai o Latifi, Latifi que vem de marcar seu ponto lá na corrida da França, colocaria o outro. Ta ai uso o Tsunoda, e rapidamente a pista ficando cheia. E eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. Tsunoda. 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 willarda. Tsunoda. Daha. Tchau, tchau. É isso aí, meus amigos. Estamos de volta. Passei para o Q2. Fiz uma segunda volta, né? Passei em 14º. Todo mundo bem colado um no outro. Eliminados os italianos, Giovinazzi e Giotto, Mazepin, Mick Schumacher, Heiton e Uzu. Então, vamos lá para o Q2. Mas, arriscar o pneu médio, se alguém arriscar. Aqui, caso contrário. Largo de macio mesmo. O largo de médio, se eu for eliminado no Q2, né? Tem... Tem essa possibilidade também. Acho que tem uma coisa aqui da... Da caixa de câmbio. É... Vou trocar a caixa de câmbio. Aparentemente, eu não vou tomar a produção nenhuma. Mais dois Mercedes. Latif. O Bruno saindo também. Então é isso, pessoal. Eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco, eu vou voltando. A minha volta aqui no... O Q2. Aqui no mundo. O que é isso, pessoal? Eu vou mostrar stakes. E aa. O que é isso, pessoal? A questão. Ação, as epólogo, que for com a semana? Tchau, tchau. 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 Tchau, o Latifi também veio. Latifi, o Zu. Temos um Alpine, que deve ser o Mazepin. Vai, vai, vamos correr a saída. Pronto, sai agora. Faremos mais uma parada hoje, uma parada em nossa estratégia. É, pelo menos em último. E em último eu não volto. Mandeira verde. E veio para o box. Durante o safety car, agora aqui o promotor está fora. O Stroll está à sua frente. Certo. A diferença à frente é de 1.0 segundos. Ele está com pneus macios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram quatro voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1.42. 0.3. Você está se aproximando 1,4 segundos por volta. Está o carro do Minuto. Estou gostado. E passando. Vai, 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 na barra. Você está virando um segundo mais rápido que o carro à frente. Mantenha o ritmo. Ah, eu passei por fora. O Stroll. O George Russell. O George Russell. O George Russell. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Que manobra, duas posições de uma vez. Aí, duas manobras, duas posições de ganho de uma vez só, mas tive que sair pra fora da pista, né? Eu perdi o ponto de criada. Olha isso, droga e o DRS, hein? Pique bem à frente. Pressione. Nossa diferença com o carro da frente é de 2.3 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram sete voltas. Achamos que ele ainda vai fazer duas paradas. O tempo na última volta foi de 1.4, 0.4. Você está ficando por trás, um décimo por volta. Tem muita gente aí que vai fazendo as paradas. Interessante. E meus amigos? Estamos aqui pra completar as 17 voltas de corrida. Estou na liderança. O Vestapen ali, ó, no nosso estoque. Acho que ele... Acho que ele teve a asa dianteira danificada. O cara está vindo aí. Os dois. O Perez está pendu pra ir até o final, mas é aquilo, né? Eu não vou deixar ninguém passar. O seu Monte Vinícius. Ok, tudo limpo. Ó, prende, hein? Eu quero ver o que o Pérez vai fazer. Vocês estão vendo aí, né? Não sou de entregar a posição fácil. É nesta volta agora. Aumente o ritmo. Bandeira verde. Aumente o ritmo. Bandeira verde. É isso aí, meus amigos. As últimas três voltas de corrida. Estou aqui para apagar um drive-thru, porque fiz uma ultrapassagem bandeira amarela. E aí, já viu, né? Vou retirar meu carro. A coisa embolou aqui na frente, né? Para você que te caber de todo o bugado. E olha o zoom no pódio por enquanto. Tem combustível para cerca de cinco voltas. Agora será possível que o Giovinazzi vai ganhar a corrida? Vou tentar ajudar o Giovinazzi. O negócio é o seguinte, se não for eu... Algumas informações sobre o Giovinazzi. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. Meu amigo, mas... Que bagunça. Eu só queria ajudar o Shumi. Vamos usar o flashback. Vamos ficar esperando, né? Vamos ficar aqui rodando em círculo. Igual como se fosse uma... Uma corrida online. Dano na asa traseira. Sua asa traseira está danificada. Bandeira azul. Que patifaria, cara. Nos vemos no parque fechado. Mas... Que... Patifaria... E o Gune usou o eleito piloto do dia. Um desempenho quase perfeito para... Me fala, Anthony. Como ele conseguiu conquistar essa vitória? Cuidar do carro foi fundamental hoje. Ficou claro em todo o fim de semana que o vencedor tinha ritmo para vencer. Mas veja todas as quebras e abandonos. Ele deve ter se preocupado muito com qualquer anomalia nas últimas voltas do Grande Prêmio. Um verdadeiro show. O desempenho dos três pilotos que se aproximam do pódio. Foi um grande prêmio. Muito interessante, com certeza. Agora sim, né? Compatifaria. Estou vendo a celebração do Schumacher no pódio. De vez em quando. Quaisützen? Vamos aí ao passe do pódio. Acho que eu já chego no nível 8 ou 9, sei lá Foi um bom fim de semana pra ela na disputa pelo campeonato E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1 O lado bom é que temos mais corridas vindo aí Fiquem ligados aqui para acompanhar É, meus amigos, patifaria Final de carreira é assim, né? A gente promove mais patifaria pra dar chance pra quem anda lá atrás andar na frente Então tá aí Vitória do Schumacher Ocon em segundo, George Russell em terceiro O Guni Uzu na quarta posição O Carlos Sainz em quinto O Drogo em sexto Depois o Noves, o Pedro Piquet O Hamilton e o Mazepin Completando a zona de pontuação Aí tivemos uma porrada de punição E o Mick Schumacher logicamente termina na minha frente em último O Leclerc tomou, foi 10 segundos de pênalti Aí no campeonato, o Schumacher já é o vice-líder Eu continuo com 1,69 de pontos Depois o Tsunoda, o Noves, o Sainz, o Truco Pérez, George Russell Passando o Pedro Piquet Gasly, o Verstappen, Leclerc, Ocon Giovinazzi, Mazepin, o Stroll, o Zul, o Hamilton, Latifi, Guioto E agora apenas Mick Schumacher e Kimi Raikkonen zerados Depois eu vou ver se eu faço alguma coisa a favor né Do Mick Schumacher e do Raikkonen Nas equipes, a minha equipe liderando Depois a McLaren, a Fatal e o Ferrari A Red Bull, a Mercedes, a Williams, a Alpine Aí a Alfa Romeo, a Aston Martin e a Haas com os pontos do Zul Então vamos lá avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso E aí como é que tá a rivalidade E ver o que acontece antes da gente ir pra Silverstone Meus amigos, estamos de volta 16x11 contra o Max E aí eu, a minha equipe e o Schumacher ganhando em nível de fama Apesar da patifaria no final E o dinheiro, falta o dinheiro né Essa vez quem não teve dano no carro foi Schumacher 312 milhões E aí seguimos Seguimos então pro QG da equipe Acho que eu já vou encerrar o vídeo por aqui Será que tem renovar com o tráfico patrocinador Acho que não Vamos então aqui programar As atividades da Da equipe e só né Aí a gente vai passar então As duas semanas de intervalo Até o grande prêmio de Silverstone Tá aí Chegamos então a Silverstone Grande prêmio da Inglaterra Então é isso pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí Nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo